No início Que o trabo cadáver morria de raiva E ela tava tão linda toda vez que eu encontrava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar, ela me matou na unha Diz que tava solteiro, tava solteiro porra nenhuma Eu implorei pra voltar, não me manda embora Tô preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que o trabo cadáver morria de raiva Ela tava tão linda toda vez que eu encontrava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar, ela me matou na unha Diz que tava solteiro, tava solteiro porra nenhuma Eu implorei pra voltar, não me manda embora Tô preso na sua vida, era só liberdade provisória Eu implorei pra voltar, ela me matou na unha Diz que tava solteiro, tava solteiro porra nenhuma Eu implorei pra voltar, não me manda embora Tô preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Tô preso na sua vida, era só liberdade provisória Tô preso na sua vida, era só liberdade provisória Tô preso na sua vida, era só liberdade provisória Tô preso na sua vida, era só liberdade provisória Tô preso na sua vida, era só liberdade provisória Tô preso na sua vida, era só liberdade provisória Tô preso na sua vida, era só liberdade provisória Tô preso na sua vida, era só liberdade provisória Tô preso na sua vida, era só liberdade provisória Portal do Arrocha Moça do caixa do supermercado Tá me perguntando pra que tanto álcool Não, hoje não vai ter festa lá em casa É que pra mim isso aqui é farmácia A minha compra não tem exceção É tudo remédio pro meu coração Sem mais perguntas, moça, colabora Eu nunca senti tanta dor quanto agora Eu já tentei denunciar A foto dela com o outro sorrindo Alguém vai ter que apagar Porque é conteúdo abusivo Moça, eu até fui lá Uns anúncios que colam nos postes E se a vidente ajudar Em três dias talvez ela volte Moça, o gerente aí chegando chateado Se perguntando por que o caixa tá parado A minha história é tão triste de contar Que até o povo aqui da fila eu fiz chorar O gerente aí chegando chateado Se perguntando por que o caixa tá parado A minha história é tão triste de contar Que até o povo aqui da fila eu vi chorar Moça Eu já tentei denunciar A foto dela com o outro sorrindo Alguém vai ter que apagar Porque é conteúdo abusivo Moça, eu até fui lá Nos anúncios que colam nos postes E se a vidente ajudar E se a vidente ajudar Em três dias talvez ela volte Moça, o gerente aí chegando chateado Se perguntando por que o caixa tá parado A minha história é tão triste de contar Que até o povo aqui da fila eu fiz chorar Moça O gerente aí chegando chateado Se perguntando por que o caixa tá parado A minha história é tão triste de contar Que até o povo aqui da fila eu fiz chorar Moça A minha história é tão triste de contar Que até o povo aqui da fila eu fiz chorar Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Que a gente vai terminar de vez Espera, vou começar outra vez Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente Eu já tô ficando louco Peraí, vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade de você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando orgulho fora Chego aí em meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Que a gente vai terminar de vez Espera, vou começar outra vez Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente Eu já tô ficando louco Peraí, vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade de você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando orgulho fora Chego aí em meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso Você vai ver Eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso Você terminou com ele e tá chorando Você terminou com ele e tá chorando Meu amor E se eu te contar que a água acabou E o açúcar que tem é só do meu amor Que coincidência, ó Eu sozinho e você só Por que a gente não se amarra Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tenho uma opção melhor Antes de desistir, amor Tenta, meu, por favor Se não serve, cê joga fora Vai embora e diz que não deu Se não serve, cê joga fora Vai embora e diz que não deu Te aceito, meu Te aceito, meu Mas antes disso Prova um beijo meu Que coincidência, ó Eu sozinho e você só Eu sozinho e você só Por que a gente não se amarra Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tenho uma opção melhor Antes de desistir, amor Tenta, meu, por favor Tenta, meu, por favor Se não serve, cê joga fora Vai embora e diz que não deu Tenta, meu, por favor Tenta, meu, por favor Se não serve, cê joga fora Vai embora e diz que não deu Tenta, meu, por favor Tenta, meu, por favor Tenta, meu, por favor Se não serve, cê joga fora Tenta, meu, por favor Tenta, meu, por favor Tenta, meu, por favor Tenta, meu, por favor Portal do Arrocha Tenta, meu, por favor Tenta, meu, por favor Tenta, meu, por favor Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade e for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Eu não prometo te esperar Eu não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim Com ou sem mim E quando der saudade e for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Com ou sem mim Com ou sem mim Chegou pra mim Beijando minha boca Beijando minha boca Me passando mel Resolver os meus problemas Dentro de um motel Tava tão gostoso Que até deu medo E eu surtei Tinha você nas mãos Mas eu não segurei Não vou mentir Confesso que eu me achei Falou que não voltava E eu não botei fé Agora quero de volta E você não quer, não quer, não quer Eu vou pra igreja Pedir pra te trazer de volta Ou te arrancar de mim Eu vou pra igreja Porque na base da cerveja Eu não aceito nosso fim Eu vou pra igreja Pedir pra te trazer de volta Ou te arrancar de mim Eu vou pra igreja Porque na base da cerveja Eu não aceito nosso fim Meu Deus tem dó de mim E eu surtei Tinha você nas mãos Mas eu não segurei Não vou mentir Confesso que eu me achei Falou que não voltava E eu não botei fé Agora quero de volta E você não quer, não quer, não quer Eu vou pra igreja Pedir pra te trazer de volta Ou te arrancar de mim Eu vou pra igreja Porque na base da cerveja Eu não aceito nosso fim Eu vou pra igreja Pedir pra te trazer de volta Ou te arrancar de mim Eu vou pra igreja Eu vou pra igreja Porque na base da cerveja Eu não aceito nosso fim Meu Deus tem dó de mim Eu vou pra igreja Eu vou pra igreja No começo até não existia amor Não era pra passado Beijo, mas passou E amanheceu Vi você acordando do meu lado Foi estranho Foi estranho No calor da trans Escapa da minha boca Uma frase envergonhada Saiu Eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho Senti um medo Senti um medo misturado com prazer Mas foi naquela hora Que vi que você Não vai me assumir E vai voltar pra ele Eu não quero Dividir seu corpo Dividir seu beijo E o seu coração Eu não quero Ser o seu amante Sua segunda opção Dois demais Te ver com ele na rua E ter que engolir O meu ciúme Some ou me assume Some ou me assume Foi estranho No calor da trans Escapa da minha boca Uma frase envergonhada Saiu Eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho Senti um medo misturado com prazer Mas foi naquela hora Que eu vi que você Não vai me assumir E vai voltar pra ele Eu não quero Eu não quero Dividir seu corpo Dividir seu beijo E o seu coração Eu não quero Ser o seu amante Sua segunda opção Mais demais Mais demais Te ver feliz na rua E ter que engolir O meu ciúme O meu ciúme O meu ciúme Some ou me assume Eu não quero Eu não quero Dividir seu corpo Dividir seu beijo E o seu coração Eu não quero Ser o seu amante A sua segunda opção A sua segunda opção Foi demais Te ver feliz na rua E ter que engolir O meu ciúme Some ou me assume Some ou me assume Eu não quero Juras que ainda Não esquecestes Tudo que eu fui pra ti Dizes que também Tu sofrestes Quando chegou ao fim Uma outra verdade Contra Esse sorriso teu De uma coisa Tenho a certeza Tu não sofreu Como eu Quem De nós os dois Ficou sem céu Quem teve tudo E perdeu Quem amou demais Não foste Tu fui eu Quem Ficou com sonhos Por sonhar Sem coração Sem luz Sem ar Quem de nós os dois Em vida já morreu Eu Não foste Tu fui eu Não foste Tu fui eu Dizes que ainda Estou contigo Nas tuas Recordações Desculpa se em ti Não acredito Não tenho mais ilusões Porque eu vejo Que a tua vida Continuou sem mim Sobrevivestes A despedida Eu não vivo Sem ti Quem De nós os dois Ficou sem céu Quem teve tudo E perdeu Quem amou demais Não foste Tu fui eu Quem Ficou com sonhos Por sonhar Sem coração Sem luz Sem ar Quem de nós os dois Em vida já morreu Quem De nós os dois Ficou sem céu Quem teve tudo E perdeu Quem amou demais Não foste Tu fui eu Quem Quem Ficou com sonhos Por sonhar Sem coração Sem luz Sem ar Quem de nós os dois Em vida já morreu Não foste Tu fui eu Não foste Tu fui eu Portal Tu A rocha É Olha eu aqui Na vida de solteiro Que eu sempre quis Ah eu consegui A liberdade De poder chegar E sair Mas você deve ter jogado Pra quem mim Eu não quero beber Eu não quero sair Na vida de solteiro O que eu sonhava Não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada Na cidade Mas nenhuma delas Tem o show Que cê dava Na cama Nenhum DJ Toca sua voz Dizendo que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada Na cidade Mas nenhuma delas Tem o show Que cê dava Na cama Nenhum DJ Toca sua voz Dizendo que me ama Cê estou com S de saudade Mas você deve ter jogado Pra quem mim Eu não quero beber Eu não quero sair Na vida de solteiro O que eu sonhava Não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada Na cidade Mas nenhuma delas Tem o show Que cê dava Na cama Nenhum DJ Toca sua voz Dizendo que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada Na cidade Mas nenhuma delas Tem o show Que cê dava Na cama Nenhum DJ Toca sua voz Dizendo que me ama Cê estou com S de saudade S de saudade Não dá pra forçar Os nossos gênios São assim tão diferentes Você recua e eu penso em ir pra frente Parece um cabo de guerra Pra um só ganhar Não dá pra forçar As brigas entram pra debaixo do tapete Chamar de amor virou apenas um enfeite Em frases vazias só pra se calar Pra não ficar secando gelo Tudo continuar o mesmo Isso é o melhor a se fazer Pra gente se esquecer Olha a nossa vida Não sobrou amor Nem dentro Nem fora da cama Essa nossa história tá falida Ninguém ama Ninguém ama Ninguém ama É a despedida É a despedida O que era romance Acabou virando drama Essa nossa história tá falida Ninguém ama Ninguém ama Ninguém ama Deseja Deseja um novo amor na sua vida Já que o nosso não tem mais saída Não dá pra forçar Não dá pra forçar As brigas entram pra debaixo do tapete Chamar de amor virou apenas um enfeite Em frases vazias só pra se calar Pra não ficar secando gelo Tudo continuar o mesmo Isso é o melhor a se fazer Pra gente se esquecer Olha a nossa vida Não sobrou amor Nem dentro Nem fora da cama Essa nossa história tá falida Ninguém ama Ninguém ama Ninguém ama É a despedida O que era romance Acabou virando drama Essa nossa história tá falida Ninguém ama Ninguém ama Ninguém ama Olha a nossa vida Não sobrou amor Nem dentro Nem fora da cama Essa nossa história tá falida Ninguém ama Ninguém ama Ninguém ama É a despedida O que era romance Acabou virando drama Essa nossa história tá falida Ninguém ama Ninguém ama Ninguém ama Ninguém ama Ninguém ama Desejo um novo amor Na sua vida Já que o nosso não tem mais saída Não dá pra forçar Não dá pra forçar Nós chegamos Nós chegamos Minha namor Minha namorada Minha namorada Minha namorada nova Mãe Vou te apresentar Acho que dessa vez A senhora vai gostar Foi amor A primeira vista Mãe Mãe Me apaixonei Me apaixonei Achou que eu vou casar Ontem eu fui pro cabaré E trouxe a Jéssica de lá Ninguém cuidava dela Mãe Agora eu vou cuidar Se era mulher da vida Agora é mulher do lar Oh Mãe Oh Mãe Oh Mãe Não precisa brigar Comigo eu posso explicar Nós chegamos chapado E apagamos no sofá Minha namorada nova Mãe Vou te apresentar Acho que dessa vez A senhora vai gostar Foi amor A primeira vista Oh Mãe Me apaixonei Acho que eu vou casar Ontem eu fui pro cabaré E trouxe a Jéssica de lá Ninguém cuidava dela Mãe Agora eu vou cuidar Se era mulher da vida Agora é mulher do lar Oh Mãe Me apaixonei Acho que eu vou casar Ontem eu fui pro cabaré E trouxe a Jéssica de lá Ninguém cuidava dela Mãe Agora eu vou cuidar Se era mulher da vida Agora é mulher do lar Oh Mãe Oh Mãe Oh Mãe Será que é pra tanto? Será que eu mereço? Não tá alto demais esse preço Essa troca com troco Quem tá julgando essa lei do retorno Fazer ela de besta Fui caçar pra cabeça Eu tinha um lar Eu tinha um lar Eu tinha uma casa Agora eu tô morando num hotel de rodoviária Assistindo novela numa TV 14 polegadas Imagem chuva, escada, bombril na antena Quem me vê Quem me vê dá até pena E ela tá lá Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês Na cama que eu paguei Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês O coração vê se aprende de uma vez Pra cada atual vai existir um mês Será que é pra tanto? Será que eu mereço? Não tá alto demais esse preço Essa troca com troco Quem tá julgando essa lei do retorno Fazer ela de besta Fui caçar pra cabeça Eu tinha um lar Eu tinha uma casa Agora eu tô morando num hotel de rodoviária Assistindo novela numa TV 14 polegadas Imagem chuva, escada, bombril na antena Quem me vê dá até pena Que ela tá lá Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês O coração vê se aprende de uma vez Pra cada atual vai existir um mês O coração vê se aprende de uma vez Pra cada atual vai existir um mês Que ela tá lá Se aprende de uma vez por mês Por que que tá errado se tem tudo pra dar certo Por que que a gente não tá perto Nosso amor coleciona tentativas sem sucesso E a solidão eu não enxergo Falta a paciência e sobra a personalidade Quando um vai falar, o outro não sabe escutar Nessa hora o sangue ferve e o controle a gente perde Um joga a culpa no outro e terminamos de novo Não tem amor que aguenta, isso não tem A gente tá fazendo mais mal do que bem Acho que eu não dou certo com ninguém Esse problema cê sofre também Não tem amor que aguenta, isso não tem A gente tá fazendo mais mal do que bem Acho que eu não dou certo com ninguém Nesse problema cê sofre também Por que que tá errado se tem tudo pra dar certo Por que que a gente não tá perto Nosso amor coleciona tentativas sem sucesso E a solidão eu não enxergo Falta a paciência e sobra a personalidade Quando um vai falar, o outro não sabe escutar Nessa hora o sangue ferve e o controle a gente perde Um joga a culpa no outro e terminamos de novo Não tem amor que aguenta, isso não tem A gente tá fazendo mais mal do que bem Acho que eu não dou certo com ninguém Desse problema cê sofre também Não tem amor que aguenta, isso não tem A gente tá fazendo mais mal do que bem Acho que eu não dou certo com ninguém Desse problema cê sofre também Yeah, 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 yeah A gente tá fazendo mais mal do que bem Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor, você é o meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar pra amar Pra viver assim Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor, você é o meu paraíso Vem amor, você é o meu paraíso Eu parei de viver Eu parei de viver A vida é o meu paraíso A vida é o meu paraíso Vem amor, você é o meu paraíso Um brinde pra outra decepção Outra vez estou juntando Tentando arrumar a bagunça Tentando arrumar a bagunça desse coração Eu tomo vergonha Eu tomo vergonha nessa cara Me traz cachaça, pelo amor de Deus Saudade é pior que ressaca Me traz cachaça, pelo amor de Deus Vai que embriagado Eu tomo vergonha nessa cara Me traz cachaça, pelo amor de Deus Saudade é pior que ressaca Um brinde pra outra decepção Outra vez estou juntando garrafas E tentando arrumar a bagunça desse coração Que tá sem chão e sem ninguém É sempre assim A gente acredita que não vai ter fim Entrega o coração pra quem tá nem aí Que brinca com a gente e depois vai sem volta Me traz cachaça, pelo amor de Deus Vai que embriagado Eu tomo vergonha nessa cara Me traz cachaça, pelo amor de Deus Saudade é pior que ressaca Me traz cachaça, pelo amor de Deus Vai que embriagado Eu tomo vergonha nessa cara Me traz cachaça, pelo amor de Deus Me traz cachaça, pelo amor de Deus Vai que embriagado Eu tomo vergonha nessa cara Me traz cachaça, pelo amor de Deus Saudade é pior que ressaca Me traz cachaça, pelo amor de Deus Saudade é pior que ressaca Me traz cachaça, pelo amor de Deus Saudade é pior que ressaca Eu tomo vergonha nessa cara 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 Obrigado.